Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita, o nome da música é O Último Pau de Arara, música que foi gravada por Fagner e muitos outros artistas. Vamos aos acordes! Então pessoal, essa música é fácil e vai ficar mais fácil na nossa aula. Ela está no tom de Mi menor, o ritmo dela é baião e o primeiro acorde é o acorde de Mi menor, que a gente vai fazer desse jeito, Si, Mi, Sol. Depois teremos o acorde de Si com a sétima, que será tocado dessa forma, Si, Ré sustenido, Fá sustenido, Lá. Teremos também o acorde de Mi com a sétima, que será tocado dessa forma, Si, Ré, Mi, Sol sustenido aqui embaixo. Vamos ter também o acorde de Lá menor, que vai ser tocado dessa forma, Lá, Dó, Mi. Depois teremos o acorde de Ré com a sétima, que será tocado dessa forma, Lá, Dó, Ré, Fá sustenido. E por último teremos o acorde de Sol maior, que vai ser tocado dessa forma, Si, Ré, Sol. Ok pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca os acordes dessa música aqui nos baixos. Lembrando, a música está no tom de Mi menor, o primeiro acorde é Mi, certo? O ritmo é Baião. E o primeiro acorde é Mi. Como é que a gente acha esse Mi menor aqui, no meio desses botões tudinhos? A gente vem aqui, ó, aqui é Dó, aqui é Sol, Ré, Lá, Mi. Aqui é Mi, e aí nessa fileira, aqui nesse botão, vai ser o acorde de Mi menor. Tá bom? Então a gente vai tocar desse jeito, um baiãozinho bem tradicional. Um toque aqui, um toque aqui, um toque aqui, dois toques aqui. Vai ficar desse jeito. E esse aqui é o acorde de Mi menor. Mi, Mi menor. Depois teremos o acorde de Si com a sétima. Tá logo em cima. Si, e aqui, ó, Si com a sétima. Si, Si com a sétima. Depois teremos o acorde de Mi com a sétima. A gente desce, né? Aí vai tocar esse botão com esse. Vai dar o acorde de Mi com a sétima. Depois teremos o acorde de Lá menor, que tá aqui, ó. Lá, Lá menor. Depois teremos o acorde de Ré com a sétima, que tá aqui, ó. Ré, Ré com a sétima. Eu tô tocando esse botão aqui, tá vendo? Com esse aqui. E por último teremos o acorde de Sol, que tá aqui, ó. Sol, Sol maior. Ok, pessoal. Vamos ver aqui agora o solo da música, tá bom? Essa música foi gravada por vários artistas e tem vários solos de sanfona. Tem um com Fagner e tem vários com outros artistas. E aí eu peguei aqui a melodia do refrão e aí a gente vai tocar na sanfona a melodia do refrão. E essa melodia vai servir como solo da música, tá bom? É uma maneira mais fácil da gente aprender o solo, né? E de tocar a música. O solo vai ficar desse jeito, bem devagarzinho. Mais uma vez o solo, um pouquinho mais devagar. O solo vai ficar desse jeito. Ok, pessoal. Vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música com acompanhamento aqui dos baixos. Lembrando, aqui nos baixos, na hora desse solo, a gente vai tocar apenas Mi menor. E Si com a sétima. O solo vai ficar desse jeito, bem devagarzinho, com acompanhamento aqui do baixo. Mais uma vez o solo, um pouquinho mais devagar. O solo vai ficar desse jeito, bem devagarzinho. Ok, pessoal. Vamos ver aqui agora como é que faz a música cantada. Eu vou tocar aqui bem devagarzinho no teclado da sanfona. Vou tocar nos baixos e vou dizer exatamente onde vai entrar cada acorde, certo? Eu vou fazer isso enquanto eu canto, bem devagarzinho. Além disso, vou disponibilizar para vocês aí a cifra da música, que é a letra da música com os acordes do acompanhamento. Ela começa com o Mi menor. Aí, eu comecei com o Mi menor, depois já faço o Mi com a sétima. Quando não chove no chão, Mi menor. Mas se chover, dá de tudo. Si com a sétima. Aí, eu comecei com a sétima. Tomara que chove logo lá menor. Aí, ré com a sétima. Tomara, meu Deus, tomara só. Só deixo o meu. Aí, Mi com a sétima. Aí, Mi com a sétima. Só deixo o meu cariri lá menor. Aí, se chover, dá de tudo. Aí, eu comecei com a sétima. No último, pau de arara, Mi menor. Aí, Mi com a sétima. Só deixo o meu cariri lá menor. No último, lá com a sétima. Pau de arara, Mi menor. Enquanto a minha vaquinha, se chover, dá de tudo. Coro e o osso, Mi menor. E puder com chocalho, 5 a seta. Pendurado no pescoço, aí, Mi com a sétima. Vou ficando por aqui, lá menor. E Deus do céu, ré com a sétima. Me ajude, só maior. Quem sai da terra, Mi com a sétima. Terra, Natal, lá menor. Aí, 5 a sétima. Em outro canto, não para, Mi menor. Só deixo o meu Mi com a sétima. Cariri, lá menor. Aí, 5 a sétima. No último, pau de arara, Mi menor. Só deixo o meu Mi com a sétima. Cariri, lá menor. Aí, 5 a sétima. No último, pau de arara. Pessoal, a música, basicamente, é isso. Depois dessa partezinha aqui, a gente faz aquele solo que a gente aprende aqui na aula. Faz duas vezes esse solo e já canta a música todinha do começo. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aqui o que vocês estão achando. Pode pedir música, na medida do possível, será postado aqui no canal. Tá bom? Lembrando, quem quiser adquirir a nossa porchila, ou ter aulas comigo, online, é só falar comigo pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Um abraço apertado. E vamos tocar sanfona. Porque sanfona não é difícil. Sanfona fácil. E vamos tocar sanfona.